o meu nome é madame nazar hoje ela tá aqui em boulder great eu posso ir de viagem mais próximo é o roads e deixa o like compartilha se inscreve no canal isso ajuda muito no trabalho da gente valeu o 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